Se você quer me seguir Hoje eu quero sair, só Não demora, eu tô de volta Hoje eu quero sair, só Você não vai me acertar, aqui na roupa Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca Às vezes parece até que a gente deu nó Hoje eu quero sair, só Não demora, eu tô de volta Hoje eu quero sair, só Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chove, eu tenho que ir pra rua A lua me chove, eu tenho que ir pra rua Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chove, eu tenho que ir pra rua A lua me chove, eu tenho que ir pra rua Hoje eu quero sair, só Hoje eu quero sair, só